Beleza? Então, eu fiz um negócio aqui nas cordas que eu reparei que o timbre dá uma melhorada Dá uma olhada Eu fiz na corda Sol e na Ré Agora a corda Lá Desafinado, né? Mas, ó A Lá tá bem sem brilho, né? Olha o que eu vou fazer Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na Ré e na Sol, veja Solta tudo Eu passei um paninho O baixo tá parado há bastante tempo Então a corda tá até com um pouco de ferrugem Se você olhar Ih, saiu Peraí, deixa eu pôr de novo Ó Ó o misão Vou fazendo o misão também Vou tomar cuidado pra não escapar dessa vez Ó Dá umas puxadinhas Passa o paninho Fazer mais uma vez Não sei, parece que ajuda, né? O que você acha? Experimenta aí Faz aí no seu baixo Diz o que aconteceu O que você acha? Tchau 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 Obrigado.